Música Oi, eu sou Gustavo Campos, estou aqui no NAND 2015. DroneTalk TV, vamos falar com Maurício Oderi, de Oderi Drones. Como você está? Eu estou bem, obrigado pela oportunidade aqui. Por que você tem que nos mostrar as notícias? Nós temos aqui algumas notícias especiales. Este é um set de set de café que foi lançado no final do ano passado. Na Expo Music Brasil, é uma festa no Brasil. O café que foi lançado no início para os estudantes. Então, os pequenos crianças podem tocar em trombos profissionais. E eles não perderão trombos quando crescem. Nós oferecemos um set de expansão que vem com o Best Drum 20. E alguns acessórios para que este set seja um set regular. Então, os filhos ainda mantêm um set de pequenos e podem jogar em um set de standard. Então, isso é algo muito especial para este set. Claro, claro, os grandes caras também podem tocar. Todos aqui estão... Todos precisam de um pequeno. Sim, para um pequeno gigante, para jogar em cafés, em lugares, algo assim. Vamos ver. Estes trombos são 100% no Best Wood. E eles sonham muito, muito bom. Pula, usem só o som. Então o tamanho, você pode ouvir que o bass drum é muito pequeno e soa muito bom. Parece que é verdade, verdade. E esse é o 4T de bass drum. Então o tom é de 10 e 12 e o snare também é de 12. É muito fácil de carregar, de configurar e apenas jogar. Sim, ótimo. O que é aquele bonito? Esse é o drum custom. A ideia aqui nos Estados Unidos é oferecer apenas a linha top que nós temos. Então nós temos o drum custom. Nós trouxemos aqui para o NAMM Show os drum custom e o Identity Series. Identity Series é um set de set, não custom. Nós temos alguns finitos diferentes para eles. Essa é uma bubinga com sapele. Ambos africanos. 100% bubinga e sapele. 50% bubinga e 50% sapele. É muito especial, na verdade. Sim, e o preço é muito bom. E esse é um drum custom. Ele é feito por mão, no Brasil, com ferro brasileiro. Esse é um ferro de tico. É no centro do Brasil. E o muito especial que nós temos no ferro de tico. É que nós temos muitos finitos diferentes. Não, mas diferentes veneiros. Sim. É estranho para ferro. Então você pode escolher. Nós podemos tirar fotos para você, para diferentes ferro de ticos. E você pode escolher, oh, eu quero esse design. Então qualquer drum é diferente. Porque a árvore é diferente. Eu quero dizer, não somente, mas... Exatamente, exatamente. Então você tem uma árvore que tem partes escuras e partes claras. Eu tenho uma senhora aqui que eu posso mostrar. Essa é mais como um tigre, sabe? Então isso é muito especial. E qualquer outra fábrica pode oferecer isso ao todo o mundo. Só nós podemos oferecer isso. Você pode escolher a sua árvore. Você pode ver... Antes de produzir as árvores, você pode ver que eu queria esse. Então... Isso é muito especial. E isso parece incrível. Isso parece muito bonito. Nós também temos... Esse aqui tem... Um... 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 É muito especial, você pode sentir o som aqui. É maravilhoso, sim? Sim, nós também temos um monte de esnares especiales que eu gostaria de mostrar para vocês. Por que vocês têm essas esnares? É maravilhoso. Nós trouxemos muitos esnares aqui. Nós trouxemos uns 10 e 12 esnares. Nós também temos uns 13 e 14. Esse é muito especial. Eu gosto muito disso. Eu nunca vi essa esnares em outra empresa. Esse é um espargel, mas satin. Nós podemos fazer qualquer color, qualquer finish, porque é custom. É realmente custom, você pode escolher tudo aqui. Então, esse é um espargel com alíminos. Alíminos também podem ser em diferentes finais. Então, nós podemos fazer tudo. Aqui são apenas um par de esnares. Esse é um espargel com alíminos, muito seco. 8mm fixo. É um espargel com alíminos. Muito especial. O som é louco. E nós temos aqui um espargel com alíminos. E um sistema inovativo para controlar o ar que deixa o esnares. Então, quando você joga, você pode cantar o som, abrir quatro windows ao redor. Nós lançamos o GS10 mais de 10 anos atrás. Então, algumas empresas importantes fizeram uma co-op. Infelizmente, nós não podemos fazer nada. Mas essa é a nossa invenção. Então, isso é muito, muito seco. Ficou em um bloco sólido, segmentado. Em um bolo brasileiro chamado Moira Catiara. Isso é realmente muito especial. Muito especial. Você pode ver. É bonito. É bonito. Sim. Eu gosto desse sistema. Obrigado. Então, basicamente, você tem dois sons diferentes na mesma esnares. Porque você pode mudar o som. Quando você joga aqui, você abriu a janela e você pode sentir mais o esnares, o som. E você pode fazer mais o esnares também. Porque o ar vem fora do esnares. E você pode jogar em diferentes posições aqui. E você pode mudar o som. Então, essa é uma esnares muito completa. Muito diferente. Parece ótimo. Parece ótimo. É isso que nós temos. Ótimo. É muito bom. É um prazer estar aqui. É meu prazer. Obrigado, Maurício. Nós somos DroneTalk TV, NEM 2015. Nós somos DroneTalk TV. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É bem muito bom. É muito bom. Eu sou. Eu sou.